Esse dormitório lindo que você tá vendo aí no seu vídeo é da Casa Móveli, aqui do Chaxim. E é exatamente isso que eles podem levar pra sua casa. Inclusive, eles podem te dar dica de decoração, dica de iluminação, ou seja, o projeto aqui sai completo. Personalizado, personalizado. Olha só que interessante. E eu quero te contar o seguinte, viu? Eu vou te dizer que eu não tive a oportunidade de ver isso em outra loja. Um ambiente conviver que eles prepararam, que eles produziram especialmente pra você que retrata um apartamento compacto de 53 metros quadrados, muito bem planejado. Ali tem umas ideias de espaço, de decoração, você viu, né? Maravilhosa. É simplesmente fantástico, você tem que conhecer. E olha, é exclusividade da Casa Móveli. Nenhuma outra loja fez isso pra você, pensando em você. Quer desconto? Quer pagar um preço justo pelo planejado da sua casa? Pode vir pra cá, porque eles vão facilitar de verdade. Aqui é Francisco De Rosso. 1-945-3344-8431. Se eu fosse você, eu não deixava passar e olha, não fechava negócio sem antes passar por aqui. É Casa Móveli.